Parabéns! Elisa desbloqueou a aspiração oculta queijo grelhado. Ela pode ser encontrada junto com as outras aspirações de comida. Agora, ela também pode executar uma nova interação social, amigável, conversar sobre sanduíches de queijo grelhado. Hey guys! Welcome back to my channel. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje estamos aqui para descobrir os 10 segredos do The Sims 4, que eu acredito que nem muitos de vocês conhecem, assim como eu também não conhecia, né, antes de fazer esse vídeo. E claro, já descobri alguns aqui que são muito interessantes e nem eu sabia. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa aqui o like já no começo do vídeo para ajudar o canal. E claro, aproveita para se inscrever para ficar ciente dessas coisinhas interessantes que eu estou postando sobre o The Sims 4, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Estamos aqui com os nossos querizinhos pancakes. O primeiro desafio consta o quê? Que é invocar um palhaço através de uma arte, através de uma pintura, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui essa arte dessa pintura aqui e vamos ver. Palhaço trágico. Tá, deixa eu colocar aqui. Então, olha aqui essa pintura um pouco meio ousada, né? Um pouco meio ousada e eu sei que a gente precisa colocar para ver até que apareça o palhaço, né? Pelo que eu entendi, a gente coloca o sim para vir olhar o palhaço e o palhaço aparece na nossa casa. Essa pintura enche Bob de uma tristeza profunda. O Bob só olhou ali e pronto. Gente, apareceu aqui uma interaçãozinha falando. O palhaço trágico é trágico. Nada mais trágico do que um palhaço triste. Ai, meu Deus do céu. Olha quem temos aqui. O palhaço trágico, gente. E ele tá triste pra baixo. Tadinho. Meu Deus do céu. Vamos lá falar com ele, Bob. Vamos fazer uma apresentação amigável. Quero ver como é que é mais ou menos esse palhaço. Gente, se a gente tentasse beber como palhaço, como é que seria? Seria um palhacinho? Abrir perfil do Kazuki. Adulto. Nem amigos, nem inimigos. Sentimentos. Aqui o Kazuki, gente. Próxima que temos aqui é que se você comer três pratos de queijo grelhado, vai aparecer uma aspiração nova pra vocês aqui. Eu vou pegar a Lisa, então, pra vir fazer aqui o queijo grelhado. Cadê? Já que o Bob tá começando com palhaço, então a Lisa vem preparar o queijo grelhado. Então eu vou colocar lá pra fazer uma porção de queijo grelhado, né? Sanduíche de queijo grelhado. Tamanho... Festa é tamanho festa, vai. Ahn, comida, a gente só tem o chefe mestre e o mestre de mixologia, certo? Opa, opa, opa que apareceu um negocinho pra gente aqui. Parabéns! Elisa desbloqueou a aspiração oculta queijo grelhado. Ela pode ser encontrada junto com as outras aspirações de comida. Agora, ela também pode executar uma nova interação social, amigável, conversar sobre sanduíche de queijo grelhado. Gente, olha que legal. Deixa eu ver se vai aparecer essa... Essa... Deixa eu ver... Olha, conversar sobre sanduíche de queijo grelhado. Que legal, gente! Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no ponto de inspiração, vem comida e aparece aqui a expressão de queijo grelhado. Novato Guda, falar... São três opçõezinhas aqui, mas olha que legal. Comeram sanduíche de queijo grelhado no espaço. Eu tô devolvendo o sanduíche de queijo grelhado, né, galera? Mas, assim, muito interessante e eu adorei. A próxima que temos aqui, gente, é bem interessante. Eu acho que nem muita gente deve conhecer, assim como eu também não conhecia, não fazia ideia, fui saber só assistindo uma gameplay. Mas eu aproveitei pra colocar no meio daqui porque envolve também o jogo base. Se eu não me engano, tem só duas que eu vou falar pra vocês, tá? Que são envolvendo aí... Uma expansãozinha só que é do gato e cães. Mas, enfim, não é muito de se dizer aqui agora. A próxima que temos aqui é sobre uma lâmpada que quando você tem uma criança... Eu acho que é pra crianças, não pra bebês. Você colocando essa lâmpada no quarto da criança, os monstros somem. Sabe quando a criança vai lá no seu quarto chorando com medo? Então, é por conta do monstro debaixo da cama. Aí você tem que acalmar a criança. E, por fim, tem uma lâmpada que ela ajuda, facilita, né, pra que seu sim, ele consiga... Pro seu sim criança consiga dormir tranquilo sem que apareça um monstro. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui qual é essa lâmpada. Então, assim, muito legal. Tem essas coreszinhas aqui, olha. É bem interessante, né? E você coloca e a criança, né, não fica com medo de dormir, né? Muito interessante, muito legal. Eu gostei bastante. Tá? Mas eu acho que isso aqui envolve apenas para camas de criança. Se você colocar a sua criança pra dormir, sei lá, numa cama que não seja, sei lá, essa cama aqui... Acredito que não vá aparecer. Então, eu acho que tem que ser essas camas aqui normal, tá, gente? De criança, essa daqui, essa daqui, né? Que eu acho que essas daqui também. Mas eu acho que as outras camas que não sejam pra criança, acho que não vai funcionar. O próximo que temos aqui é sobre capa de celular. Eu não sei se muitos de vocês sabiam sobre capa de celular. Que tem no jogo, tem no jogo. Eu não sabia, gente. Eu achava que tinha, principalmente, pós-atualização. Tá? Eu achava que só tinha só pra gente trocar aqui a corzinha, tá vendo? Ah, eu quero amarelo, verde. Mas eu não sabia que tinha opção pra gente ter cores de capa, né? Então, assim, pro jogo base, então tem muitas opções pra capa aqui. Eu acredito que muitos devem... Alguns devem saber, mas nem muitos devem saber. Assim como eu não sabia há uns dias atrás, pra ser sincera. Então, assim, tem capinha de celular muito legal. Tem essa daqui que eu gosto muito. Deixa a Lisa lavar aqui a louça, né, Lisa? Eita, não quis lavar, não. E é muito bonitinho, porque tem vários estilos de capinha, né? Até pra quando não tinha, né, essa atualização, tinha como a gente colocar capinha. E eu acho que nem muita gente sabia. Então, tipo assim, eu acho bem interessante as cores que tem. Você pode colocar azul, você pode colocar as cores que você desejar pra capinha, né? Muito legal. Ó, coloquei o verdezinho nela. E é isso, gente. Capinha, temos e agora temos mais opções ainda. Tô aqui no modo construção, gente. Eu precisei fazer um chitzinho pra conseguir a flor da morte. Não foi fácil, mas pra mim não precisar fazer todo aquele processo pra conseguir a flor da morte. Tá? Então eu vou pegar aqui a nossa queridinha flor da morte. E vou colocar aqui pra vocês verem o que que vai acontecer. Tá? Essa flor da morte, galera, o que que ela faz? Ela faz com que se um cinceu está morrendo... Eu vou colocar a Elisa pra vir pra cá pra ela morrer bem aqui, bem pertinho da flor da morte. Pra quando você estiver morrendo, a dona morte vai vir. Se você entregar a flor pra dona morte, a dona morte ressuscita aquele cinceu que morreu. Ai, meu Deus do céu, gente. Coloquei a Elisa pra morrer aqui de fome. Coitada. Mas eu preciso que ele venha rápido pra cá. Pra se a dona morte vier, a gente dá a flor pra dona morte. Tá? Vamos ter que esperar a dona morte. Né? A dona morte já tá aqui. Dá a flor da morte. Né? Aqui aparece até uma notificaçãozinha, ó. Uma flor da morte. Tal. Ô, Bob. Dá a flor aí pra ele, pelo amor de Deus. Ó, gente. Ó, 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 ó. Ele vai lá negociar com a dona morte, hein. Ele vai... Olha, ele vai negociar com a dona morte, gente. Ele vai negociar com a dona morte. Ai, meu Deus. Elisa foi trazida de volta. Vamos ver aqui. Ela vai ressuscitar, galera. Elisa foi trazida de volta à vida. As súplicas de Bob para a dona morte devem ter funcionado. Então, assim... Gente, olha o dedo da Elisa. Olha o dedo da Elisa. Cadê a dona morte assustando? Ressuscita. Ó, 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 gente. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Meu Deus, isso aqui que eu fiz. Ó, a Elisa, gente. Ressuscitou a Elisa. Eu tô chocada com essa daqui. Dessa aqui eu não sabia. Mas também que se você fazer um drink com a flor da morte e dar... E deixar a bebida, né, num cantinho, a dona morte bebê, ela vai ressuscitar, sim. Então tem essas duas formas bem legal e bem interessante. Meus amores, o próximo que temos aqui é a famosa o quê? Planta vaca. Né, eu acho que nem muita gente deve jogar muito, assim, com a planta vaca. Mas uma dica bem importante. Se a sua planta vaca tiver sem comer por 12 fucking horas, ela soltar esse bolinho aqui e você ir lá comer esse bolo, você pode morrer. Você vai lá pegar o bolo. Ó, deixa eu filmar bem de pertinho pra vocês, ó. E ela vai te botar pra dentro, ó. Eita, gente. Eita, gente. Será que a Elisa volta? Ó, a Elisa voltou da planta vaca, mas saiba que se a sua sim não voltar é porque ela morreu. E aí, meu amigo? Let's go. Então, alimente a sua planta vaca de 12 em 12 horas para que isso não ocorra da sua sim falecente. Então eu tô aqui em Bridgerton Bay pra viajar pra vocês, pra mostrar pra vocês uma coisa bem interessante que seria um transporte secreto. O que seria esse transporte secreto? Esse transporte secreto é tipo um barco, navio, não sei, uma lancha, que você clica e ele te leva para um outro lote. Eu acho que nem muita gente sabia. Então vamos lá conhecer. Aqui, meus amores, tô aqui. Vim parar nessa residência aqui com vocês, tá? E aí, aqui... Aqui, a gente apertando aqui e aparece ir até o farol. Lembrando, a gente só pode ir até o farol e do farol a gente tem que voltar pra cá. Mas quem mora aqui nessa residência aqui, se dá bem. Se dá muito bem, viu? Então assim, vou clicar aqui e vou colocar pra gente ir até o farol pra ver como que vai ser. Apareceu pra mim essa notificaçãozinha? Ir até o farol? Sim! Chegamos aqui no farol, galera. E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Descendo pra cá, aparece, né, essas duas opçãozinhas de barco aqui pra gente. Aparece esse daqui e ir até as docas. E você pode ir com alguém também. E aqui também aparecem essas duas opçãozinhas. Tem essa lancha aqui que é bonitona e tem esse barco aqui. Aí você vai para lá naquele mesmo lugar, mas é muito legal. Meus amores, o próximo é envolvendo aqui a nossa expansão gatos e cães, né? Que envolve crianças, né? Quem não sabe, temos uma portinha aqui para os cachorros, né? Que é onde os cachorros entram, passam, saem, papapá. Então aqui, pra quem não sabe, se você colocar a sua criança para vir pra cá, a criança... Ó, o gatinho vai passar. A criança, ela passa por aqui, né? Então assim, é muito legal. Deixa eu colocar pra gente vir na velocidade mais rápida. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha que coisa mais fofa. Ó, ela vai entrar. Gente, eu não sabia disso. Eu não sabia. Que coisa mais fofa. Agora eu vou querer toda a casa minha. Agora eu vou ter que colocar essa portinha porque eu achei muito fofo. Eu achei muito fofo. O próximo aqui é sobre um lote de Vida na Cidade, um dos lotes mais baratinhos do Vida na Cidade. Que é, se você entra por aqui, você já consegue ver, né? Que temos aqui uma espécie de um giz branco no chão em formato de um corpo, né? E isso é muito estranho. Eu nunca parei pra perceber isso. Então o que que diz? Aqui diz o quê? Que provavelmente faleceu uma pessoa aqui nesse apartamento. Então assim, cuidado. Apenas cuidado. Se você for morar nesse lote de Vida na Cidade. Ele é o mais baratinho que tem. Eu esqueci de mostrar pra vocês no começo. Mas ele é o mais baratinho que tem. Então você levantando aqui o tapete, a gente consegue ver aqui, olha. E não sai não, tá, gente? Isso aqui, ó, pra vocês verem, ó. Não sai não. Tá? Eles colocaram o tapete pra esconder. E pior que esconde muito bem, tá? Mas depois você tira o tapete e você vê que não esconde é nada. E por último eu quero falar pra vocês uma coisinha bem rapidinha, tá? Mas eu vou deixar um take pra vocês. Que é sobre mapas secretos no Decimus 4. Você clicando nessa casa aqui ou nessa casa aqui, vai aparecer uma árvore bem grandona, bem bonitona. Essa árvore, ela é... Você clicando nela, regando ela, você vai entrar em um mapa secreto. Mas eu acho que essa todo mundo conhece, mas eu quero mostrar um bem legal que é em Oasis Springs. Que não é muito conhecido assim, mas é bem interessante. Achei. Que dificuldade foi pra me encontrar isso aqui, tá? Tem esse lote secreto aqui que infelizmente você precisa ter aqui o nível 10. Mas se você colocar um cheatzinho você consegue explorar, né? E ele por dentro é muito bonito, gente. Ele por dentro é... Tipo, tem meio que uma áurea, né? Igual a do... Da floresta, né? Que parece o encanto do... Que só vive bruxos, sininhos. Igual uma gameplay que a Junderemi fez, né? Que foi Os Primos Sobrenaturais, eu acho. Então assim, é muito legal. E dá até pra você morar lá, se você fizer umas... Meio mais paranoiazinha. Mas é bem legal, gente. Eu gosto. E é isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like no começo desse vídeo. Claro, se esse vídeo te deu uma coisa que você nem sabia. Comente aqui embaixo qual foi o que eu quero saber. E se você conhece algumas outras coisas secretas, comente aqui embaixo que talvez eu possa fazer uma segunda parte envolvendo os comentários de vocês. Caso vocês souberem, aí eu faço uma parte 2 só com os comentários de vocês, tá bom? É isso. Um grandíssimo beijos a todos. Não se esqueça, deixa aquele like pra ajudar aqui que é muito importante. Aproveita pra se inscrever, fazer parte da nossa família, ficar ciente de tudo que eu tô postando. Me siga lá no Instagram também que eu tô postando for reals pra vocês, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grandíssimo beijos a todos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!